Música Hoje diretamente aqui de João Pessoa com o chefe Vinicius do Mério Restaurante do Hotel HCM, certo? Que vocês vão conhecer agora, vamos lá Música Show de bola o hotel, não é não gente? Vale a pena, não só o hotel, mas o restaurante, tem pratos muito bons e em cima do hotel tem um rooftop, tá? Que você também pode escolher ficar lá em cima, uma vista lindíssima, tanto de dia quanto de noite, realmente vale a pena, e é um lugar bem romântico e tal, né? Tem pra todos os públicos lá, né? Tem pra todos os públicos E ele tá preparando aqui, é um filé parmejana... A la putanesca A la putanesca, é um filé parmejana diferente, diferente Aqui ele já empanou, ele já empanou, temperou a carne com sal e pimenta do reino, certo? Depois empanou farinha de trigo, ovo e farinha panko Temperou todos os três, tanto a farinha de trigo quanto o ovo e quanto a farinha panko com sal e pimenta do reino Certo? E agora? E agora a gente vai fritar Fritar ele, vamos embora Primeiro processo, fritar a nossa parmegiana Gente, esse aqui, o óleo tava bem quente, certo? Isso Era essa necessidade mesmo, do óleo tá bem quente, porque ele só vai dar aquela douradinha, tá? Fritar, por quê? Porque depois ele vai pro forno Não é isso? Então você não pode fritar demais, porque senão quando for pro forno, ele vai ficar esturricado Ficar seco Ficar ruim de comer, de mastigar Não é isso que a gente quer E o filé é um filé um pouco mais alto, então a gente frita ele e depois vai pro forno E mesmo assim ele vai ficar um pouquinho rosado ainda Eu gosto de carne mugindo, viu? Eu também É bom demais Carne mal passada, no máximo ao ponto, a depender da carne É sempre bom Bem passado nunca pra mim Nunca E aí é bem rapidinho, né? Bem rapidinho também A gente vira um pouquinho, só pra finalizar a outra fritura do outro lado Tá E a gente já sela tudo, prepara um molho de tomate, um pouquinho de gene Esse molho de tomate já tá básico Aí a gente vai só refogar ainda mais ele, mas a gente vai iniciar o processo da parmegiana Com esse molho de tomate tradicional mesmo Entendi Deixa eu lhe perguntar um negócio Lá no restaurante, certo? No No Mero No Mero Quais são os pratos que mais saem? Qual é o estilo da cozinha de vocês? A gente tem dois restaurantes Pode Vai fazendo Você me passa a gene pra eu poder fazer o Vai fazendo e vai conversando A gente lá no Mero Chega pra cá Diferentemente do rooftop Tem mais uma pegada de entradas Lá no Mero a gente tem uma pegada mais contemporânea dos pratos A gente brinca com a regionalidade Mescla de técnicas do mundo inteiro Trazendo ingredientes daqui A gente faz toda essa fusão, essa cozinha de fusão E a gente gosta muito de criar A gente tá uma cozinha muito criativa São pratos que a gente sai brincando, misturando E aí agora a gente Depois de tomate Molho de tomate A gente entra com Com o nosso parmesão Por cima Show E eu vou entrar com um pouco de molho de tomate Segredinho Na base Embaixo Que a gente não cola Quando a gente for retirar O nosso filé Ele vai tá Bem molhadinho Tipo embaixo Que aí fica mais fácil até pra você tirar, né? Porque senão ele vai Fica mais fácil de eu tirar depois com a espátula Agora esse processo aqui Forno Uhum Vai pro forno agora Quanto tempo de forno? 180 graus, 200 graus Depende do seu forno de casa A gente bota mais ou menos Quanto tempo? Uns 5 a 10 minutinhos Só pra a carne A gente já selou ela na fritura Agora a gente vai só pro forno Pra poder chegar no ponto Lembrando, gente Aqui, ó Tá vendo esse QR Code Lá tem todas as informações Modo de preparo Quantidade Tempo de preparo Tudinho direitinho pra vocês Tá certo? Pra não errar Tá? Tá explicadinho Tudo A gente vai pro forno Aqui, ó Gente, já tá aqui, ó A 200 graus Certo? Vamos lá A gente entra com o nosso É Deixa ele aí agora descansar um pouquinho E agora a gente vai se passar Pra cá, por favor Aí chega pro lado de cá A gente vai ficar aqui Vai pra lá, vem pra cá E assim vai Me passa esse, me passa aquilo E mora, sai Sai, sai tudo lindo Ainda começa o molho agora A gente vai puxar Aquele mesmo molho que a gente usou na base Aqui é o nosso Um molho de tomate Um tomate assado Passa o molho de tomate Aí bota o tomate pra assar no forno Azeite, sal, pimenta Alecrim, alho Depois que assou Espera esfriar E bate Porque se a gente bate o tomate quente Ele fica laranja Então a gente espera esfriar Pra poder bater Aí aqui a gente tem Aí ele fica bem vermelhinho Bem vermelhinho E ainda Um pouco rústico Com certos pedaços Então a gente vai começar Refogando Novamente a gente entra com alho E aí Lembrando que esse alho Já tem um pouquinho de azeite De azeite A panela fria Tá uma pastazinha E a gente entra com a panela fria Porque o alho triturado Se a gente bota com a panela quente Ele queima rápido E aí a gente não quer aquele gosto Que ninguém aceita Então a gente espera O azeite Você me passa Por favor E aí Azeite Espera esquentar Quando começar a esquentar Começar aquele chiadinho Aí a gente vai entrar Com o nosso molho de tomate Mas a gente espera Se a gente tivesse entrado Com o molho Com o alho Na salteze Na salteze quente Como ele tá Bem processadinho Tá uma pasta E poder queimar muito rápido Muito fácil Ele já tava Ele já tava preto Ele já estaria preto Exatamente E aí Amargando não A mulecha E aí Gente Aí é o seguinte O segredo Pra você Queimou o alho Certo Não fala assim Não vou aproveitar Vai Joga fora Começa o processo De novo Certo Pra não Não utilize esse alho Queimado Porque ele deixa Um sabor horrível Na comida Não tem como aproveitar Não tem Não mas tem gente Que aproveita Tem gente que fala Não Assim mesmo É assim mesmo Não tá bom Aqui ó Começou a chiar Tá começando A dourar o alho E aí esse molho Tem uma É interessante A história dele O putanesca né Que é um prato Muito tradicional Italiano Que se usa Anchova Aí aqui Como eu falei A gente tem aquele Toquezinho né Em vez de usar anchova A gente vai usar A piaba Que é um peixe Muito tradicional da gente Conhecido também Como manjubinha Depende da região E aí Como é da mesma família Da anchova A gente frita Aí você fez como Essa Essa A pastinha Essa pasta Aí tem alcaparras Alcaparras Azeitona E piaba Tá Essa piaba Você fez como A piaba A gente compra Aquela piaba Na feira No mercado Ela vem seca Vem salgada já Aí a gente só Faz a de salga Tipo lava ela E depois a gente Frita Pra ela desidratar E depois a gente Bota ela na conserva E aí a gente Processa e faz Aí Faz a nossa pastinha Tá lá no QR Code Viu a receita Explicando como é Que você faz Viu Ó O alho dourou Agora a gente Entra com o nosso Molho de tomate Baixa o fogo E agora? E agora a gente Vai começar A agregar sabor E a temperar esse molho Enquanto a nossa carne Tá lá Terminando de assar Chegando no ponto A gente vai começar A temperar ele agora Com a nossa pasta Certo A gente Como já falei Alcaparras Azeitona E a piaba No lugar da anchova Cuidado porque É salgado Então Por isso que eu ainda Não temperei nada aqui Deixar pra finalizar E dar o toque no final No final Porque senão Posso ser que ele passe Do ponto Maravilha Aí a gente Uma colher A gente entra agora Com a nossa Pastinha E aí aqui A gente vai sentir Aquele toque De mar De peixe Já subiu Aqui O cheirinho Já subiu Aqui com a gente Afi, uma areia Gente, vamos fazer o seguinte Enquanto aqui Não tem o que fazer É só fogo Não é isso? Só fogo Só fogo E esperar Certo? Vamos para os nossos comerciais Daqui a pouco a gente volta Com mais Papo de fogão Do dia dos pares Vamos lá Estamos aqui Em São Luís do Maranhão Com o chefe Alexandre Tudo bom meu querido? Tudo bem Prazer Muito obrigado Ele é do restaurante Da Gran Cru Aqui de São Luís Inclusive Eu soube que trouxe um vinho Para a gente Top das galáxias Para a gente tomar Daqui a pouco a gente vai Vai provar dele E falar um pouquinho dele Não é isso? Com certeza E é ele que vai preparar A dica rápida Do dia dos pais Certo? Que é um prato Ele demora um pouquinho Para cozinhar Né? Mas também Se a pessoa quiser agilizar Pode botar na pressão Pode, pode Pode ser Ele vai explicar direitinho Para vocês Vamos lá O que você vai preparar Para a gente? Preparar um estinco De cordeiro Vou selar ele aqui Na frigideira Dona Fernanda Consegue lá o vinho Pra gente? Traga pra cá logo Pra gente já mostrar ele Temperar gosto Sal e pimento A panela tem que estar bem quente Né? Para poder selar ele Não é isso? Exatamente Para ficar a crosta No estinco Enquanto isso Vamos fazer uma coisa aqui Bom, estamos aqui com Fernanda Que vai falar um pouquinho Aqui pra gente Desse vinho Não é isso, Fernandinha? Isso É um bordô Do sul da França Com vermelho rubi profundo Apresentando frutas vermelhas Frescas Como morango e framboesa Toques de especiarias E baunilhas Bem corpo equilibrado Taninos macio É um excelente vinho Pra harmonizar Com o nosso prato Extinto de cordeiro Rapaz Isso daqui Pra você tomar Dá também de presente Pro seu pai Exatamente É um vinhão Viu? Um vinhaço É um vinhaço Vamos lá Gente, olha só a cor dele Vamos lá Saúde Saúde Vamos lá Aqui já tá pronto Obrigado, Fernandinha Aqui já tá pronto Não é isso? Aqui tá pronto já Como é que você faz normalmente? Cebola, alecrim, tomilho Caldo Viu branco E aí pega tudo Forno Forno Quantas horas de forno? A gente prepara ele 12 horas 12 horas Baixa temperatura 95 graus Se não tiver Esse A pessoa não tiver Esse tempo todinho Você pode botar na panela de pressão Uns 40 minutos 40 minutos Resolve Vamos lá E aí, agora? Vamos E aí depois aqui ele vai Vai ao forno Exatamente Vai ao forno E aí você já tem um pronto Já tem um pronto Exatamente Aí aqui você esquentou ele na água Gente, esse é um processo que você pode fazer com vários outros tipos de carne, tá? Você vai e coloca num plástico grosso Sela ele Tira o ar E aí você coloca na água E vai esquentando Exatamente Vamos lá, meu querido? Vamos Vamos montar o prato Aqui o prato tá pronto? Tá pronto Só provar agora? Bom, gente A nossa dica rápida do dia dos pais ficou pronta Não é tão rápida porque você tem muitas horas de forno Mas a gente mostrou aqui pra vocês bem rapidinho Como você preparar esse prato Que é um prato super saboroso, delicioso Que é esse chico de cordeiro Podemos Pode, pode experimentar Fica à vontade Gente, olha só Preciso dizer mais alguma coisa? Será que a carne tá macia? Rapaz E é aquele negócio que eu sempre digo, gente Comida que cheira é comida boa Vou pegar aqui um pouquinho do purê Porque eu adoro essa mistura do extinco O purê Fica muito bom Casa bem, né? Muito bom Amigo, muito obrigado Eu que agradeço Valeu mesmo Um delicioso prato Prepare para os seus pais Que vocês vão ganhar o véio, viu? Amigo, muito obrigado Obrigado Feliz dia dos pais E ó Se beber Não dirija Menor de 18 anos Nada de beber também Tá certo? Vamos lá Estamos de volta com um papo de fogão Especial dia dos pais Hoje aqui com o chefe Vinícius Do restaurante Mero Aqui de João Pessoa Que tá preparando aqui Um filé parmejana Só que Um upgrade A putana é esse, cara Exatamente Aqui ele já colocou O filé aqui no forno Vamos já dar uma olhada aqui no bicho É bom, né? É um olho no peixe E outro no gado Exatamente Porque esse bicho aqui Ele é Olha aí Ainda fica mais um pouquinho Ainda fica Ainda fica Tá quase Daqui a pouco tá bom E aí agora O que você vai fazer? É o tempo que a gente finaliza aqui Ele fica pronto Que agora a gente vai começar Novamente A continuar a agregar sabor A gente entrou com a nossa pastinha E agora a gente vai temperar Com cebolinha Pode caprichar na cebolinha A gente vai entrar também com azeitona Vinícius, já teve restaurante? Alguma coisa assim? Ou tem vontade? Eu tenho vontade de ter esse meu próprio restaurante Trazer uma pegada Pra João Pessoa Que eu ainda não consigo Eu não consigo encontrar aqui Que é a proposta de menu degustação Aquele 10, 12 tempos Harmonizado Algo multissensorial Que a pessoa chegue Você falou em harmonização Eu me lembrei de alguma coisa Não sei o que é Eita É Tem que molhar, né? Vamos lá Ele vai preparar aqui Na hora que a gente for Na hora que a gente for comer o prato Aí a gente vai tomar um beijo Aí a gente harmoniza, né? Aí a gente harmoniza Bora, meu querido Eu não resisti Vamos lá Essa é a sua Essa é a minha Saúde Saúde Olha Já vem chamando o prato, né? Três coisinhas, certo? Primeiro Nós não somos dois papudinhos Que estamos Às 7 e 8 Hora da manhã Bebendo Certo? Aqui já são 2 horas da tarde Certo? O programa é gravado Tá? Então não acha aí Vocês que estão assistindo O programa 7 horas da manhã 8 horas da manhã 8 e meia Vocês estão falando Rapaz 2 Tomando o vinho É não, viu? O segundo recado Se beber Não dirija Tenha responsabilidade Com você Com a sua família Com as outras pessoas E você menor de 18 Deixe para beber Se você quiser Você escolher Se você vai querer beber Ou não Após os 18 Tá certo? Mas antes dos 18 Nada de bebida Ok Vamos lá Aí já está pronto Já está pronto Agora a gente vai entrar Com a nossa massa Tá Cozida Normal Aqui a gente tem Um linguine Sempre que você pegar A embalagem da sua massa Você olha lá o tempo Ah, 8, 5 minutos Sempre deixe 2 minutinhos antes Porque aquilo A cozinhar A coccionar Então a gente Vai passar do ponto Se a gente deixar Ele no tempo correto Vai ficar aquela marca Essa molenga E não dá certo Exatamente Não é o que a gente quer Isso é o dente Exato É que agora a gente vai Entrar com ela E massa Tem que ter bastante molho Então por isso que Vai ter bastante molho aqui A gente vai começar A incorporar ela E aqui a gente deixa Um pouquinho Para ele absorver A massa pegar esse sabor E aí agora Só Só a gente esperar Vamos ver aqui E empratar E tchau Bom gente Agora vamos Empratar aqui Para a gente poder Né? Degustar, né? Vamos provar aqui Né? Bora começar a empratar? Vamos empratar Aqui Fica a critério de vocês Aqui a gente vai fazer Um famoso rolinho Né? Enrola aqui assim Tchau 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 Ficou bom, viu? Olha só. A carne bem maciazinha, gente. Rapaz, a carne extremamente macia. A macia com o toquezinho do peixe lá no finalzinho. Amigo. Saúde. Saúde. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. É delicioso. Muito bom mesmo, viu? Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço a participação e quem sabe a gente possa fazer mais receitas aí no futuro. Se Deus quiser, vamos fazer outras parcerias lá com o hotel. Se Deus quiser. Lembrando, pessoal, se beber não dirija, certo? Tenha responsabilidade. Cuide de você e das outras pessoas, tá? E você menor de 18 anos, nada de beber. Deixa passar os 18 anos, aí você vai escolher se você vai querer beber ou não, tá certo? E eu agora quero mandar um recado a todos os pais e principalmente aos filhos. Eu perdi meu pai já faz bastante tempo. Tem 23 anos já que eu perdi meu pai e eu sinto muita falta dele. Eu tinha uma relação conturbada com meu pai, mas graças a Deus, quando ele se foi, eu tava de bem com ele. Ele, inclusive, tava trabalhando comigo. E eu tenho muito orgulho de ter voltado a ter relação com meu pai, antes dele ter ido. Eu acho que eu hoje seria uma pessoa amarga se tivesse acontecido ao contrário. Seria paz, né? É. Então, com isso daí eu quero dizer a vocês, filhos, perdoem, ame seus pais, abrace, beije, aproveitem. Aproveitem cada momento. E eu queria desejar a vocês, pais, um feliz dia dos pais. E a vocês, filhos, que botem a mão na consciência, pensem no que vocês estão fazendo pelos seus pais e aproveitem o dia dos pais com eles, tá? Leve ele pra almoçar, leve ele pra jantar. Faça esse prato pra ele, que é um prato super simples de fazer e delicioso. Realmente vale a pena. E que espero que todos vocês tenham paz no coração. Um beijo, bom final de semana e semana que vem tem mais Papo de Fogão. A gente vai entrar com a Panko. Peraí. Tá. Aqui dá pra voltar, é? Não, é porque o bol é péssimo pra gente. Ah, é? É. Era bom a gente botar nos pratinhos, pode ser? Pode, pode ser. Sal no nosso ovo foi... Sal no nosso ovo foi difícil o negócio, mas... Vai pros erros, viu? Vai pros erros, vai. Eu gosto de carne mu... E o fogo tá desligado. E o fogo tá desligado. Pronto. Agora vai esquentar, viu? Porque sem ligar o fogo tava difícil. Tava frio mesmo. Tava difícil de esquentar. Agora a gente... Eu não sei se eu vou esperar esse tempo todo, não, mas... Tá onde o vinho? Tá onde? Tá indo pra geladeira aqui. É isso aqui, né? Espinonó, né? Isso, isso. Rapaz, vocês... Vocês me conhecem, cê sabe que eu não... Não perco o tempo, né? Isso vai pros erros, viu? Aí tá na frente aqui, né? Tá na frente, é. Peraí. Mas tá pegando lá, né? Tá encerrando já, essa. Dormir, cara. Peraí pra ele parar, Pedro. Pedro! Fala um pouquinho aqui do... É você que vai falar? Pode falar. Pode falar. Então, é... Vem, shake, shake, fernandinha. Shake, fernandinha. Shake, fernandinha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aquele vinho fuleiro que tem lá. Aquele vinho fuleiro que tem lá. A gente toma aqui, viu? E essa aqui eu vou levar pra casa. Não vou nem abrir, homem. Não. Tome. Tome, pelas caridades, homem. Vou até tomar uma cervejinha pra gelar aqui, homem. Ah, ladrão. Bora. Cadê a sua tada? Você não vai tomar, não? Só tem dúvida, né? Tá, a gente... Pronto? Posso beber? Eu já tô aí com vontade, homem. Eu acho que foi na hora que eu fui levantar a calça. Desconectou. Mais pra cá sim, Dinho? Tá bom? Mostra ali ele. Mostra ali ele, onde é que ele tá. Ele tá aqui a um metro e meio, pelo menos, de distância do prato. Quando eu abri aqui o cordeiro, ele falou, Eita, o cheiro... 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 Legenda Adriana Zanotto